E hoje vão entrar pra repetir a dose. Vamos ver se eles vão conseguir manter o mesmo nível de atuação e sair com mais um bom resultado hoje. Gol! De um jogo que promete dar 1 a 0 logo no começo do jogo! Que finalização excepcional! No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sim!